Salve galera, mais um vídeo aqui pra vocês e hoje o unboxing da GearBest, eles mandaram pra mim alguns materiais e eu vou estar abrindo aqui pra vocês, veio aqui nessa caixinha bem compacta, tudo certinho eu até fiquei impressionado que veio muito rápido por vir diretamente da China, veio rápido demais então é um site muito style, confiável, eles mandaram alguns materiais pra mim fazer aqui o unboxing pra vocês abrir na caixa e também fazer review de algumas coisas que veio aqui dentro então pra abrir eu vou usar aqui o estilete, normal, e partir eu abrir, tem as hastes dela essa aqui já abre, nossa, logo de casa tem um negócio muito legal eu peguei alguns itens que eu preciso pra me poder ajudar aqui a filmar e também algumas coisas pra que eles quiserem mandar fazer um review então uma das coisas que eu peguei que é fútil, mas é uma coisa que eu gosto muito eu vou mostrar logo de primo pra vocês verem é um Feeder Spinner, mano, olha que louco aí nessa outra imagem da Playstation mano, já vou abrir aqui e já vou mostrar logo de cara que bagulho é muito foda, mano vamos ver se ele é pesadinho, né mano, tô curioso nossa, tipo, é como se fosse o controle mesmo do Playstation, ó que louco, dos dois lados, ó ó, foda bastante, hein ó, levinho, ele é bem leve, mano acho que ele deve rodar bem pouco, por ser leve mas olha que louco, mano, muito style, né olha aí, galera, não sei se dá pra ver que tá meio embaçado, mas olha que louco muito da hora, né Spinnerzinho do Playstation, tem todos os botões aqui, ó muito louco, né só muito louco Spinnerzinho é outro Spinner também que eu peguei, ó muito legal nossa, esse é pesado, hein, mano nossa senhora muito pesado, mano é uma roda, que louco muito pesado, mano se liga nesse bagulho isso aí é louco, mano mano, ele é muito pesado, sem maldade esse aqui acho que é o Spinner que eu até hoje peguei o mais pesado, mano é muito pesado, ele é inteiro de ferro, como se fosse um pneu de moto ou de bike, ou de carro acho que ele é de moto mano, só dá muito, ó vai fazer aquelas tricks lá, hein, ó ah, moleque da hora demais, né muito foda vou fazer um vídeo de Spinner tricks com a minha mãe vocês vão curtir bastante e esses Spinner também vão participar bom, gosto muito que veio aqui pra mostrar pra vocês, ó é um tripézinho que vai me auxiliar muito com alguns trabalhos inclusive, pra isso que eu tô fazendo agora tem que fazer uma gambiarra que vocês não tem noção do que é atrás da câmera aqui pra poder colocar e a câmera ficar nessa distância eu vou poder pôr a câmera aqui em cima da mesa graças a esse dispositivozinho aqui, ó tripézinho onde eu vou encaixar a câmera e vai ficar numa boa aqui, assim, ó consigo paralisar e deixar a câmera aqui então pra celular, tem serve pra celular também, se você tiver o apoio então, é o programa, né tem aqui pra rosquear a câmera veio também a pecinha aqui então, essa é a ideia vou colocar a câmera aqui no tripé e o legal é que ele é articulável você pode colocar onde quiser se você quiser deixar ele bem embaixo você pode deixar ele bem embaixo pode deixar ele mais altinho então vai ser útil pra caramba eu tava precisando muito disso porque tem hora que eu tô na sessão eu preciso colocar a câmera no chão assim, pra fazer um take não tem como então, principalmente aqui dentro de casa quando eu quero fazer eu posso pôr aqui a câmera ficar bem pertinho de mim aqui agora não fica na distância da mesa graças ao tripé que fica aí não tem como trazer pra cá então, isso aqui vai ajudar muito e mano, é muito barato isso aqui são coisinhas muito baratinhas tá ligado? vai dar pena vamos pro outro item que também eu fiquei curioso que é um fillet sticker e vocês vão entender o que é agora também pra mim brincar também, né mano? que eu achei legal também a gente viu no vídeo do Lucas Neto nossa, é mó estranho, né? só isso aqui pra vocês fazendo umas tricks vou treinar e fazer umas tricks legal com isso aqui eu e minha mãe, de repente eu e meu sofrimento no canal novo, de repente também vocês podem estar vendo lá que ele é tipo como vocês estão vendo na imagem aí ele é meio galáctico assim, como se fosse o universo as estrelas, assim ó muito legal, né? ele tem as bases de borracha aqui, ó onde dá o apoio pra poder fazer as tricksinhas assim, ó vou treinar e vou trazer mais vídeos aqui pra você e peguei esse fillet stick e esse aqui também que é um bem diferente, mano olha que louco isso aqui é a embalagem é bem bonita a embalagem vou precisar do estilete pra abrir aqui tem fitas ai cara, eu cortei a caixinha ó, esse aqui é um fillet stick totalmente diferente por quê? porque ele vem com um fillet spinner no meio ele tem um rolamentinho no meio olha que louco rolamentinho não um puta rolamento no meio na verdade aí vem as peças aqui pra montar que eu não sei como que faz mas acho que é isso aqui não faço ideia vamos lá vamos montar aqui então você põe a peça aqui no meio e encaixa aqui é isso aí ó a moleque vira um fillet spinner é um fillet stick que vira um fillet spinner olha aqui é dois em um ele roda pra cacete, mano olha que louco mas eu não entendi pra que serve isso aqui eu vou tentar procurar saber o que é mas olha que louco você pode brincar aqui ele escorrega ele é muito liso aí ó mano, é legal achei legal isso aqui que é um fillet spinner e um fillet stick igual esse aqui muito legal, né? olha os dois aí e esse aqui é bem pesado esse aqui é um pouquinho mais leve é bem de prática e esse aqui já tem um peso acho que é por conta do rolamento e mano, corre muito, velho olha isso dá um gás aqui ó olha que louco e agora a parte mais importante desse unboxing que eu tô fazendo aqui pra Gearbest que são os relógios que eles mandaram pra mim e não é o relógio são os relógios vocês vão entender porquê olha que louco isso aqui ó não tem, né? o relógio aqui vem o manualzinho tudo certinho smartwatch fone smartwatch fone olha que bonito vamos lá vem aqui o cabinho pra carregar tudo certinho cabo usb e vamos criar ele aqui na embalagem de plástico olha que bonito, mano relógio bem simples pra quem curte fazer um night bem simples eu vou lá no meu pulso aqui só pra vocês verem a elegância do bagulho tá sem bateria eu vou pôr pra carregar agora vamos pro próximo que é esse aqui esse aqui foi um que eu escolhi aqui ó que bonitinho aqui do certinho caixinha o manual tudo certo aqui explicando as educações e o relógio e também o cabo do carregador aqui vem carregadorzinho olha que louco, mano esse aqui é bonito, hein? ele é bem simples leve tem um plastiquinho de proteção de tela pra não riscar aqui ó mas só tirar depois mas ó é um relógio elegante, hein, mano deixa eu ver onde ele liga aqui deixa eu ver se vê com bateria já que vem também vem descarregado tem que carregar mas ó é um relógio elegante vou pôr pra carregar eles e mostrar pra vocês o funcionamento lógico o último relógio que é o relógio mais top mais cabuloso e eu vou mostrar pra vocês agora abrindo aqui olha já vem aqui já com uma aparência bem legal uma espuminha com proteção caramba ele vem olha ele vem com as pulseiras separadas que louco, mano olha só vou tirar aqui o corpo dele pra mostrar pra vocês ó esse é o mais louco, mano olha que bonito e simples, ó esse é cabuloso, ó dá um link esse é o mais da hora, mano esse aqui acho que vai ser o meu na verdade e um desses aqui vai ser da minha mãe ó pulseira bem estilosa detalhada em verde bonita vamos tirar aqui a pulseira e colocar aqui no lado tá preso é isso mesmo agora não sei o que é o lado certo porque acho que não tá ligado, né não tem bateria também, acho ó esse tem bateria aham o mais pica tem ó já deu uma vibradinha aqui esse aqui é o mais pica, mano ó inglês será que tem tantas opções? deve ter, né português não é possível opa, calma aí português, ó a moleque, ó já marca tudo certinho aqui a quilometragem esse aqui vai ser o relógio pra mim voltar a fazer a caminhada aí, os corre com a minha mãe pra poder emagrecer e finalmente, né perder os quilinhos que eu tô acima do peso aí um pouco ó, vou encaixar a outra pulseirinha aqui agora já que eu aprendi, né ó que louco, ó só arrumar o horário certinho ó tá aí, ó muito louco, né curtir demais muito foda então esses foram os materiais que eu peguei, ó ó que louco muito louco, né se você quer adquirir algum produto que eu peguei aqui da GearBest aqui na descrição tem todos os links desses produtos tem coisas muito boas lá no site da GearBest tem muitos acessórios coisas que vai ajudar você a desenvolver o seu canal fazer algumas filmagens tem vários materiais de câmera tem tudo que você possa imaginar tem action figure tem tudo tem spinner tem filha de sticker tem tudo, mano então você pode estar entrando no site conferindo clicando aqui no link da descrição e se você clicar nesses links aqui você vai estar ajudando aqui o canal a ter um retorno pra marca e poder oferecer mais coisas aqui pra gente e eu poder disponibilizar pra vocês fazer sorteio dar pra vocês inscritos assim como vocês estão ajudando no crescimento do canal as marcas se interessam aqui no canal e acabam mandando produto e esses produtos podem ser revertidos pra vocês mesmo então quanto mais você ajudar compartilhando esse vídeo divulgando deixando seu like ajuda a trazer mais coisas aqui pro canal pra gente poder distribuir pra vocês também então muito obrigado a vocês que acompanham o canal obrigado a Gearbest aqui na descrição estão todos os links então você pode conferir também no site tem muita coisa é um site completo tem vários acessórios tem tudo que você possa imaginar então é isso o tripézinho aqui eu pude analisar aqui eu analisei ele é um tripé pra action cam ele é um tripé pra câmeras leves pra mim a câmera não serve porque fica pesado e é por isso que vem esse acessório aqui ó que você rosqueia aqui no caso e coloca a sua GoPro aqui a sua action cam aqui no caso aqui ó cachou travou e já era é um tripé pra action cam bem levinho da hora pra você levar na sessão e colocar assim pra poder filmar você falando isso aí o relógio esse aqui mano eu achei mais da hora porque ele é o mais top na verdade já tá conectado com o seu celular acabei de receber uma notificação do instagram já apareceu aqui ó então eu posso clicar aqui em ver aparece aqui mano é muito foda e assim eu achei da hora que ele marca aqui tem o negócio do batimento cardíaco que mede aqui a sua pulsação ó e também a velocidade que você coloca o aplicativo no celular que você já deixa conectado ele informa todas as suas calorias que você tá perdendo a quilometragem que você já caminhou correu ou pedalou então vai ser bem útil pra mim que eu quero fazer voltar a fazer a caminhada com a minha mãe então vai ser bem útil bom esse aqui é um relógio que eu vou estar sorteando pra vocês diretamente do meu instagram com o aplicativo sorteio gran então mano eu vou postar uma foto com esse relógio na mão assim vocês vão lá na foto já vai estar disponível assim que sair esse vídeo você tem que curtir a foto me seguir no instagram e também nos comentários dessa foto a foto oficial do meu instagram não adianta ser em outro lugar tem que ser no meu instagram vocês marcam um amigo pra que ele possa participar também e marcar outros amigos e assim ajudar a ganhar mais seguidências seguidores e também tem mais comentários então essa é a ideia você tem que fazer isso pra ganhar esse relógio não custa nada e só vai ser válido o ganhador se ele compartilhou esse vídeo aqui do youtube no facebook então quando sair o ganhador eu vou entrar em contato com ele e saber se ele compartilhou o vídeo no facebook se não compartilhou eu vou fazer outro sorteio de novo até alguém que tenha compartilhado e seguido as regras corretamente então qualquer dúvida aqui na descrição mano galera não custa nada clica na descrição e confere as regras pra vocês não vacilar pra participar de acordo com as regras e ganhar esse relógio então conta de vocês também clicando nos links conferindo as coisas na Gearbest porque assim vocês conseguem dar um retorno aqui pro canal pra Gearbest e eles poderiam mandar mais materiais aqui pra gente e a gente sortear mais coisas pra vocês assim como esse relógio é uma coisa simples mas é de coração e você não gostar muito é um relógio bem funcional funciona com o seu celular e é muito louco ele é smartwatch então muito foda então se você quer ganhar siga as regras de acordo que tá aqui na descrição e como eu falei pra vocês então preste atenção participe e boa sorte eu quero agradecer a Gearbest por ter mandado todos esses materiais aqui e só tem mano só tem a agradecer porque é muito foda eu gosto muito de ganhar essas coisinhas pode ser a coisa mais simples do mundo como esse fillet stick eu acho muito legal e eu vou tá fazendo um vídeo de manobra com isso aqui eu vou aprender a brincar com isso aqui e lógico vai ter um um trick shots de spinner com eu versus minha mãe como vocês andam pedindo nos comentários a gente vai fazer e lógico nos vídeos você vai acabar vendo usando os reloginhos também aí e em breve poder usar isso aqui com as minhas action cam que eu vou tá ganhando também em breve então fica ligado aí que tem muita coisa no canal nova aqui muito obrigado Gearbest muito obrigado a você por assistir o teu vídeo até agora clica aqui do lado e confere pra continuar aqui no canal tem um vídeo indicado pelo Youtube você pode dar aquele câmera e vendo mais conteúdos daqui tamo junto não se esquece de se inscrever no canal e até o próximo vídeo tchau